Galera, e como eu falei pra vocês, final de semana passou sem taxa esse mini PC, que é bem pequeno, mas é bem pesado, e bora abrir, ele vem com Ryzen 9 6900HX, 32 GB de memória RAM, tô muito ansioso, vou fazer vários testes nesse vídeo, então se você tá interessado nesse mini PC, vou deixar o link aqui, a descrição dele, se você quer comprar de outra marca, com essas mesmas peças, pra você ver se roda os jogos que você quer, me fala aí quais jogos você quer que eu teste aqui, eu vou testar League of Legends e FIFA, que são os jogos que eu testo, mas vocês me falem qual mais aí, eu tenho vários jogos que eu posso testar já comprados na Steam, me diga aí, deixa o comentário, deixa o like e bora pra esse unboxing. É o primeiro mini PC que eu trago pro canal, né, e o Mac Mini ficou no chinelo, hein, porque esse PC aqui, 32 GB de RAM, dá pra colocar acho que até 4 TB de SSD, quer dizer, acho que já de fábrica, né, esse meu aqui veio 32, 500 GB, mas dava pra pedir já com 4 TB direto da loja, e saiu 4.200 reais com 32 GB de memória RAM, se fosse da Apple com essa memória RAM, gente, seria muito caro, ele é da marca B-Link, e ele veio com a MD6000, né, o 6900HX, e com 32 GB de memória RAM, deixa eu ver, tá virado aqui pra mim, e ele veio aqui com a Radeon R, com a Radeon 680M, que é a placa integrada dessa série de processadores. Cara, é muito pequeno, gente, é muito pequeno pra ser dessa potência, sem zoeira mesmo. Vem aqui com os manuais, eu vou deixar o link aqui certinho da compra pra vocês, opa! Tem alguma coisa aqui, que é mais pesada do que isso que eu já tirei. Caraca, olha o tanto de cabo que vem aqui, e na verdade essa é a parte mais pesada dessa caixa. Vem aqui essa tomadona, o adaptador com essa tomada é muito estranha, vem aqui pra fixar ele atrás do seu monitor, como se fosse um computador all-in-one, o computador em si, gente, é pequeno, bem pequeno, e bem leve, cara! E olha como ele é bonito! Vou fazer muitos testes nele, vou levar lá pra minha casa, porque aqui eu não tenho monitor, mouse e teclado ainda, preciso implementar, ó, dá pra prender ele aqui no monitor, e ter ele como se fosse um all-in-one. 4 HDMI, entrada de cabo, power brick, 4 USB. Cara, na frente ainda tem mais um USB, a de áudio, e uma USB-C. Caramba, e aqui é um tecidinho, nossa, é bem legal, bem pequenininho esse mini PC, e bora testar a potência desse carinha aqui, começando com League of Legends, FIFA, e me diga qual jogo mais você quer ver neste PCzinho. E se liga, gente, esse mini PCzinho, ó, com a placa de vídeo integrada, em 2K, né, Quad HD, ele roda o League of Legends no muito alto, depois vou colocar também, é, um vídeo pra renderizar pra vocês verem, mas olha isso, ele roda o League of Legends no muito alto, 120 FPS, com a placa de vídeo integrada, eu jogo a 60 FPS, então vou colocar 60 FPS, mas ele roda até 120 FPS, o League of Legends com a placa integrada, e eu só percebi um pequeno calor saindo, sim, aqui de trás dele, né, tem um pouco de calor aqui, saindo dessa parte aqui, onde ficam as ventoinhas, provavelmente. Gente, eu acho que é melhor jogar com um cooler, eu tô jogando com o ar-condicionado ligado aqui atrás, mas eu acho que era melhor colocar um cooler aqui por perto dele, apesar que o ar tá ligado aqui, minha cidade é bem quente, mas olha isso, gente, placa integrada, em 2023, rodando League of Legends no talo, depois vou rodar FIFA, vou fazer vídeos de outros jogos também, eu vou jogar essa partida aqui, já eu falo pra vocês como que foi o desempenho, que eu já sou ruim, por isso que eu não faço streaming ainda, porque eu já sou ruim, e pra jogar conversando ainda, meu Deus, mas olha a qualidade gráfica disso, gente. Cê tá doido! Tá no talo do talo do talo, mano. Quad HD, tudo no muito alto, 60 FPS travado, mas ele tava aguentando até 120, não variou nenhuma vez, ele já vem com Wi-Fi, com Bluetooth integrado, então você não vai precisar de nenhum adaptador pra conectar a caixinha de som, essas coisas. Opa, não sei o que esse campeão novo faz, humilho, mas mano, que desempenho incrível. Galera, e nessa parte aqui do vídeo, eu fiz uma coisa que é rara, mas acontece sempre, eu mutei o microfone, como ele não apaga a luz quando muta, ficou sem áudio, mas eu vou fazer o voiceover aqui. Eu tô editando esse vídeo aqui, eu editei nesse mini PC, S23 versus Google Pixel, e a câmera 4K da Sony, 822, 100 Mbps, e olha só o tempo de render, é basicamente 1 minuto por minuto de vídeo, então tipo assim, 10 minutos de vídeo, 4K, com 822, com o máximo de Mbps da minha câmera Sony, leva exatamente 10 minutos pra renderizar. Não é o melhor desempenho, mas é o Resolve da 20. No Filmora, ele vai levar um pouco menos de tempo, no Adobe também leva um pouco menos de tempo, só que aí, eles não tem, o Adobe até tem, mas é pago. O Filmora, que eu também tenho comprado, não aceita o VSL de áudio, é isso? A Wave, que eu uso, Waves do, tratamento de áudio, tem umas Waves, que são bem famosas, custa bem caro, e não aceita no Filmora, no Premiere aceita, mas o Premiere é muito caro. O da 20 é de graça, e aceita, os LUTs, e o VSL que eu uso, acho que é VSL que chama, o plugin de áudio que eu uso aqui, tanto de compressão, quanto também, de redução de ruído, então, nessa parte aqui, que eu tô falando esse monte de coisa, não tá dando pra ouvir, porque eu apertei mutar o microfone sem querer, mas eu queria usar essa imagem, do vídeo sendo renderizado, então eu tô fazendo o voiceover, porque ele renderiza, realmente, muito rápido, gente. É simplesmente surpreendente, porque é um PCzinho muito pequeno, ele renderiza no Resolve, mais rápido, do que o Mac Mini M1, que eu tive, eu vou tentar fazer esse comparativo, Mac Mini M1, contra esse mini PC, mas eu posso adiantar pra vocês, que com certeza, ele é muito melhor, principalmente, porque dá pra jogar, então, como eu tenho a opção aqui, de jogar FIFA, de jogar o Valoran, no Mac Mini, eu não tenho essa opção, nem pra testar, não roda, FIFA também não tem pra Mac, teria que instalar o Windows, e não tem um funcional pra Mac, e olha, e tudo isso, enquanto o vídeo renderizava ali, 4K, 30 FPS, máximo de megabits, máximo de taxa de bits, né, da câmera, 822, então, tipo assim, muito boa a qualidade da imagem, e o render, muito rápido, é bugado, porque eu vou, eu acho que eu vou cortar a minha cara, porque tá zoado o áudio, mas eu queria mostrar a imagem, que enquanto a gente conversava, ele renderizou o vídeo, que vocês vão ver aqui no canal, nos próximos dias, e eu odeio microfones, que mutam sem apagar o LED, que daí eu não sei quando tá mutado, porque fica da parte de baixo, na hora de ajustar o braço, eu devo ter mutado, e aí, eu tô sem o áudio, tô fazendo esse voiceover, mas é isso gente, vale muito a pena esse mini PC, é uma ótima compra, pra quem precisa de um PC portátil, tem pouco espaço, e que quer desempenho, sem gastar muito dinheiro, tem notebooks nessa faixa de preço, mas esse aqui é um PC, e dá pra colocar mais armazenamento, mais memória RAM, dá pra ficar com 64 de memória RAM, e 6 TB de SSD, então, eu acho que vale muito a pena, pelo preço que eu paguei, tô muito satisfeito, e eu acho até melhor do que um Mac Mini M1, quero saber a sua opinião, se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o like, e eu espero ver você aí, nos próximos vídeos, hein? Valeu! E aí